Feliz Natal! É o Papai Noel, o Papai Noel, o Papai Noel deseja um feliz, um feliz, um feliz Natal a todos, um feliz, feliz, um feliz Natal a todos. Feliz Natal! Feliz Natal para todos! O Papai Noel deseja um feliz Natal para todos do YouTube, para todos desejam do Brasil inteiro. O Papai Noel deseja um feliz, um feliz, um feliz, um feliz Natal.